O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Começamos pela quinta turma. A turma reduziu de 300 mil para 100 mil reais, indenização devida à gerente do Bradesco, vítima de sequestro. Em recurso ao TST, o banco sustentou que os assaltos em agências bancárias são atos de terceiros e não podem ser imputados ao empregador, pois são relacionados à segurança pública. Ao examinar o caso, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou que a revisão do valor indenizatório somente é feita pelo TST quando há excessiva desproporção entre o dano e a gravidade da culpa. Para o relator, nesse caso, o valor de 300 mil está em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirmou também que, em situações semelhantes, o TST estabeleceu indenizações menores do que a fixada pelo TRT. E um empregado que passou 10 anos exposto a rejeitos radioativos vai receber indenização por danos morais. A sétima turma entendeu que houve negligência da empresa em deixar o mecânico exercer as atividades sem a devida proteção. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve entendimento do juízo de primeiro grau. Ambos consideraram que, apesar de o empregado não estar doente, ele ficou exposto à radiação. E, segundo a perícia, pode desenvolver futuramente doenças relacionadas a isso. O TRT, então, condenou as indústrias nucleares do Brasil a indenizar o mecânico em R$ 25 mil. A decisão considerou o depoimento de testemunhas que confirmaram o relato do mecânico. Empregados disseram que a indústria não fornecia equipamentos de proteção individual adequados. E sobre os que foram distribuídos, não houve instrução de uso ou fiscalização. Além disso, sustentaram que não foram informados sobre os riscos. E que a empresa não repassava aos empregados o resultado dos exames periódicos de saúde. A INB recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não havia prova do abalo psicológico. E que o medo de adoecer não justificaria a condenação. No entanto, o relator do recurso na sétima turma do TST, ministro Cláudio Brandão, considerou que houve negligência da empresa e risco potencial ao empregado. Pois alguns empregados morreram ou estão doentes, em razão de terem ficado expostos à radiação. O que ele pretendeu foi exatamente, e está provado, que vários outros ex-empregados estão sendo acometidos com doenças graves em razão das mesmas condições de trabalho. Eu até fiz isso na emenda, para não pensar que seria uma mera especulação do empregado a partir de uma suposição dele. Ao contrário, um dado objetivo que o tribunal consignou. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 25 mil de indenização por dano moral ao empregado. A Petrobras foi condenada por assédio sexual cometido por fiscal de contrato de empregada terceirizada. O caso foi julgado pela segunda turma. A Petrobras havia negado a ocorrência de assédio moral ou sexual. Na reclamação trabalhista, a técnica de edificações contou que ganhou roupas íntimas de um fiscal de contrato da empresa durante a realização de um amigo oculto. A profissional disse ainda que ele a chamou para ir à casa de praia dele e que, após recusar, passou a ser desqualificada profissionalmente. Posteriormente, devido a um estresse pós-traumático, ela acabou afastada do emprego. No Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª região, no Pará, o pedido de indenização foi julgado procedente. O TRT, no entanto, reduziu o valor de R$ 112 mil fixado em primeiro grau para R$ 30 mil. Após recurso de revista, o processo chegou ao TST. Para a relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, o valor fixado pelo regional não considerou o porte econômico da Petrobras. A ministra acrescentou ainda que são notórias as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e o assédio sexual fragiliza ainda mais a manutenção no emprego e a ocupação de melhores cargos. A relatora também lembrou que a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 190, ratificada pelo Brasil em junho deste ano, que é contra a violência e assédio no mundo do trabalho. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 4ª turma. A turma excluiu a incidência do imposto de renda sobre pensão mensal decorrente de acidente de trabalho de uma escriturária. A incidência havia sido determinada pelo TRT no Paraná. O entendimento foi o de que a pensão mensal recebida em razão da doença se tratava de prestação continuada, o que justificaria a incidência de imposto de renda sobre o valor devido. Ao julgar o recurso de revista da profissional, o relator, ministro Caputo Bastos, explicou que a pensão mensal tem natureza compensatória decorrente de acidente de trabalho. Sendo assim, não se enquadra no conceito legal de renda, pois visam apenas compensar lesão sofrida pelo empregado. Legenda Adriana Zanotto